Olá pessoal, hoje vamos fazer uma deliciosa massa de pastel para você ter no freezer e para você usar quando precisar. Vou te contar o segredo é do pastel crocante e saboroso que nenhuma massa industrializada iguala. Então deixe aí sua curtida e compartilhe a receita. Vem comigo para aprender essa delícia. Adicione 3 ovos, 17 gramas de açúcar, 17 gramas de sal, 50 ml de óleo, 100 ml de pinga, 200 ml de água, 1 kg e 200 gramas de farinha de trigo tipo 1. A massa industrializada, ela usa a farinha de trigo tipo 0. Aqui nós vamos usar a farinha de trigo tipo 1. Passe a massa no cilindro por no mínimo umas 20 vezes. Afine essa massa que ela fique em uns 4 mm de espessura. E você já curtiu essa receita? Então curta e compartilhe. Se você cilindrar a massa em um cilindro industrial, você pode usar mais farinha. Feito isso, você vai retirar as bordas maiores da massa. Vai dispor sobre a mesa o plástico filme e sobre o plástico vai colocar a massa. Sobre essa massa, mais uma vez, vai espichar o plástico filme. E sobre este plástico filme, vai colocar mais outra vez, outra massa. E outro plástico filme, alternando assim umas 4 camadas. Vai cortar esta massa de 22 cm por 14, é o tamanho que eu fiz aqui. Corte as bordas. E vá dispondo as massas uma sobre a outra. E você compra plástico filme de 100 metros ou mais, nas lojas de embalagens. A preço mais acessível. Uma dica para você. Esta massa cilindrada, ela precisa ficar com 3 a 4 mm de espessura. Vai ficar muito gostosa. Feito isso, você vai espichar sobre a mesa o plástico filme. Ele precisa ser de 60 cm, um sobre o outro. E vai colocar a sua massa sobre este plástico. Enrolando ele, assim como está mostrando aqui. Ela vai ficar bem fechada. E depois você vai colocar no freezer por no mínimo uma hora. Ela precisa descansar. Você pode deixar no freezer por 60 dias essa massa e descongela ela em torno de meia hora. Ela está descongelada. Quando você quiser, é só encher os pastéis. E fechar eles da maneira que eu estou mostrando aqui no vídeo. Fechar eles bem com um garfo. E para fritar, você vai experimentar se o óleo está aquecido com um pedacinho de massa. O ideal é usar a gordura hidrogenada para fritar. Aqui, eu fui adiantando o vídeo. Ele não é tão rápido assim para fritar. Ele tem que ser fritado em fogo baixo. Porque a massa, ela é grossa. Então, tem que fritar ele devagar. E está pronto o melhor pastel com a melhor massa que você já provou. Obrigado por me assistir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.